Música 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 Aí pessoal, vamos começar hein Pescaria insana aqui hoje na barragem2 vizinho, olha o amigão ali, toma a linha Fishing, vamos simbora, vamos simbora atacar os brutos, ele vai começar a cercar essa área aqui e eu vou pegar aqui, vamos se encontrar aqui, onde tiver corre que a gente vai estar dentro, vamos simbora. Vizinho? Eita, Fisgada bonita, Stick One, chama meu amigo Tucunaré da Mata, a dica foi dada viu? Eita lá, tá na sombra poxa, briga muito, vamos embora. Olha, foi não, Tucunaré, explosão na superfície, bonito né pessoal, primeirinho aqui do dia, vamos embora, meu velho, que ataque foi esse? Os bichos, os bichos estão na sombra meu velho. Caio na sombra? Olha aí Demis, olha aí Demis, amarelo Demis, e na sombra meu velho. Amarelo lindo velho, vou sair daqui para não condenar o pesqueiro aqui né. Vai, manda o airshed lá, na sombra meu velho. Não é tão grande não, mas a cor dele tá linda demais meu velho, olha isso aí. Lindo, 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 lindo. Reptomino, rapelador. E aí Demis, é daquele olho vermelho cara. Olha aí Demis, peixe lindo velho, olha a barriga do garoto. Esse aí tá lindo demais velho. Esse aí, troca de verdade. Tá um suco na área fria, cara. Não é suco aqui, olha a fria. Aí toma linha ficha hein. Aí galera, segue ali o canal do fera ali ó. Toma linha ficha, vou deixar na descrição aí o canal do cara aí. Segura aí ó. Voa aí. Tem como não. Se fosse um picado. Pegou? Ei. Eita. Eita Demis, é muito grande Demis. Demis, ele chegou na isca. Não tocou na isca não velho. Juro. Ei. Vou salvar o vídeo aqui. Meu Deus, que tucunaré eu perdi velho. Aí Demis, o bruto velho. Era grande cara. Olha, olha o drag pessoal. Olha. Ele ainda tentou tomar linha velho. Eita meus amigos. Aí garrei. E eu vi ele. Agarrou de novo. Veio atrás velho. Se soltou. Se soltou. Duas vezes velho. Eu vi ele atacando em tua isca. Deve ser séria grande. Ele tava com raiva meu irmão. Eu vi ele atacando em tua isca. Eu vi. Aí quando eu disse, se escapou. Ele veio de novo e deu-lhe bicho. Eu vi ele atacando em tua isca. Vou tentar tirar um aqui nesse cantinho. Pra ir embora. É o jeito. Aí ó. Agarrou. Tá vendo tua? Aí ó. Então meu amigo. Vai com cara de ser uma traíra viu. Só tá puxando pro fundo. Então. Soltou velho. Soltou não. Tá aqui. Se não é um pucunaré não. Se for ele pegou de lado da barriga dele. Aí tá bicho bonito velho. Rapaz. Tava com força viu. rs' rs' rszą. Jesucrachio. Rs' rs' autucuna na linha pessoal. Bicho bonito, bicho bonito Bicho bonito, viu? Bicho bonito, bicho bonito Olha o vento aqui Rapaz, é pequeno Os peixes daqui são Valente Olha o bichinho aí, pessoal Ah, fazia a soltura do bicho Enroscou tudo aqui Olha a coloração do bicho Vamos ver daí Peixe lindo Vamos atrás demais Agarrou Agarrou um bom, agarrou um bom Nossa, calma aí Puxada de peixe bom, viu? Já que é um 40,00 esse aqui Deixa eu me apoiar aqui Deixa eu me apoiar Olha ele aqui, ó Querem tomar a cartilha da minha mão, velho Olha, se esse peixe for pequeno Ganhou Pequeno, velho Que força é essa, hein? Tá doido, velho Que força, velho Vem cá, rapaz Como é que é isso aí? Ah, porque pegou nas costas dele, ó Eita, eita Eita Rapaz Pegou na Sacacunda dele, pessoal Eita Puxa, velho Isso vai crescer muito ainda Isso vai crescer tanto, pessoal Isso vai crescer tanto Vai que embora, vai Vai que embora, amigão Vai que embora, amigão Uhul Vai que embora Eita, gente Eita, gente Agarrei o peixe, velho Eu pensei que era O enrosco, velho Então eu tô com uma areia aqui, ó Pequeno, hein Tá batendo muito trick, pessoal Depois que passou As quatro da tarde, hein Tá ali, bora ver É um trick Eu jurando que era um enrosco, velho Aquele tá aqui ainda Deixa eu ver Tá aqui, ó Tá aqui, pessoal Um trickzinho, safado Peraí, peraí Peraí, amiguinho Peraí, amiguinho Pessoal, vou me apoiar aqui É um negócio mais seguro, né Peraí, amiguinho Tira logo aí A boca dele Coloração bonita danada A coloração dele, viu Olha Peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou soltar o bichinho Peraí Peraí, pessoal Que lindinho Bonitinho, né Tá gerando, hein Tá gerando, pessoal Vamos embora Vamos embora Vai, amiguinho Vai, amiguinho Vai, amiguinho Tudo nervoso, hein E aí E aí Olha a marola Vamos ver se vai bater peixe nesse marolão, né Não vai influenciar em nada, não Olha aí, ó Foi o que eu falei que não ia influenciar em nada, hein É pequeno Rapaz, os peixinhos daqui estão furiosos hoje, hein Tá doido, olha lá Os peixinhos estão tudo nervosos, velho Olha Uh Hehehe Agarrou Agarrou, pessoal Não sei o tamanho, hein Agarrou Agarrou É, melhorzinho Não é tão trick, não Mas O clássico como trick, hein Peraí 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 Que vai sair muito, vai Que lugar Só que ele tá com o nervosismo dele aí Eu vou apoiar o caiaque Até aqui Que hora é 5 e 15 Tem tempo Só que a agonia Tem tempo Tem tempo Tem tempo É um trick também Aí pessoal No pôr do sol, hein Será que esse aqui vai ser o último ou vai ter mais aqui Vamos tentar mais ali O lugar tá chamativo pra peixe ali Vamos embora, vamos embora Ah, o peixe de novo Escapou Traíra de novo Traíra Olha aí Olha aí Vado Essa vai pro frito, hein Essa vai pro frito, hein E aí Meu amigo Traíra daqui não cresce tanto Ora, se fosse nas terras do meu amigo Demerson Ah, as bichas são brutas, hein Ele é o rei da traíra aqui no estado de Pernambuco O canal toma a linha ficha, hein Segue lá o canal do amigão aí E em segundo lugar tá o amigo Agne Lá em Alagoas Agora lá em Alagoas Agne tira em primeiro lugar Ele é o rei das traíra lá O canal Aventuras da Pesca Segue lá Show Olha isso aqui Tá doido ou não Saiu debaixo da bachetação e charutou a isca, velho É isso, amigão É isso, amigão Esse tá doido, velho Não vê aí Vai Eita loucura, velho Pessoal, chegar ali eu vou embora, hein Prometo O negócio tá bom demais, por mim Eu saia daqui amanhã de manhã Eita Pessoal Pessoal Vamos ficando por aqui, hein Pessoal Vira aí Mas Um abraço aí galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Pessoal Vira aí Eu encerrei o vídeo De grudar a última arremessa aqui O narém agarrou, velho Tão louco os peixes, velho Nessa hora Os peixes tão doidos Olha, os grandinhos tão Tão ativando agora os maiorzinhos, viu Olha aí Esse é maiorzinho, viu pessoal Olha Esse é maior, pessoal Simbora, simbora Tão ativando agora Tão ativando agora